Olá, boa noite a todos que acompanham o Jornal da TVM. Boa noite, Samara. Boa noite, Adalberto. E a você de casa. Movimentação policial hoje chamou a atenção no centro aqui de Matão, na Prudente de Moraes, em um posto de combustível. Essa movimentação foi uma reconstituição de uma tentativa de feminicídio que aconteceu no final do ano passado. Essa tentativa de feminicídio. Um atropelamento, na realidade, dentro desse posto de combustível. Vamos relembrar, então, o que aconteceu. Adilson Antônio Glória, morador de Matão, ele foi acusado de feminicídio contra a vítima Camila Aparecida Marcelino, sua ex-namorada, que tinha contra ele uma medida restritiva. No dia do fato que gerou a reconstituição, Camila estava com algumas pessoas em um posto de combustível na Avenida Prudente de Moraes, no centro de Matão. Adilson chegou conduzindo um gol, na cor branca, e foi com o veículo na direção de algumas pessoas que estavam no local, entre elas a vítima, Camila Aparecida Marcelino, que, segundo consta no registro da polícia e também do Ministério Público de Matão, foi prensada contra outro veículo que estava estacionado no local. O acusado, você está acompanhando as imagens, deu marcha a ré e voltou a jogar o carro em cima da vítima, atropelando a vítima desta vez. Foi por isso que o Ministério Público, na época, pediu a prisão. O Adilson Antônio Glória está preso desde o início, desde quando aconteceu esse fato, em dezembro do ano passado. No dia 11 de dezembro do ano passado, 2021. Esses são os relatos que constam em boletim de ocorrência e também no relatório do Ministério Público de Matão, que pediu a prevenção, acusando Adilson de descumprimento de medida protetiva que ele tinha, que a ex-namorada tinha contra ele, e também por tentativa de feminicídio. O repórter Luiz Esteves, ele conversou com o advogado de defesa e do acusado desta tentativa de feminicídio, Roberto Romano. Ele falou sobre o processo. Acompanhe. Existe um fato que ocorreu em novembro do ano passado. O réu encontra-se preso por força de uma prisão, que foi decretada uma prisão preventiva. No curso da instrução, uma das provas que pode ser produzida para essa espécie de crime, que são os crimes consumados ou tentados contra a vida, é a reconstituição dos fatos no local onde ocorreram os fatos, evidente. A reconstituição, ela visa retratar de uma maneira cenográfica, ou seja, através de um quadro de fotos elaborado pela polícia científica, a perícia criminal, onde o promotor e a defesa, se entenderem necessário para se aferir a alguma dúvida que ainda exista, requerem a reconstituição, ela é produzida no curso do processo. Então, não estamos ainda tratando de uma fase final do processo, é uma prova meio, onde tanto o promotor quanto a defesa requereram. Nesse momento da produção da prova, dessa prova pericial, da reconstituição do crime, a vítima apresenta a versão dela e o réu tem a oportunidade de apresentar a versão dele, como ocorreram aos olhos de cada um os fatos, qual foi o desenrolar, a dinâmica da ocorrência naquele momento em que o suposto crime se consumou. Que foi nesse posto aqui de combustíveis no centro da cidade, né? Isso, foi numa parte da madrugada, nessa data, a vítima encontrava-se nesse posto e o réu, ao vê-la, acabou adentrando e, aos olhos da defesa e da versão do réu, acabou se descontrolando e atingindo a vítima aqui dentro do pátio do posto. O promotor, né, o responsável pela ação penal, o dono da ação penal, ele produz essa prova no sentido de reforçar a acusação. E a defesa aproveita esse momento para trazer, para que possam emergir as dúvidas que serão usadas na defesa do acusado para tentar afastar a tentativa de feminicídio, como ele está sendo denunciado pelo Ministério Público, numa tentativa de feminicídio, que, aos olhos da defesa, o que houve foi uma lesão corporal. Bem, tá aí, então, todas as informações em relação desta movimentação policial que aconteceu hoje, no final da manhã, né, nesta quarta-feira, no final da manhã, aqui em Matão. A justiça agora vai decidir o que vai acontecer com esse processo. São essas as informações de hoje, direto da redação. Eu volto amanhã com muito mais. Abraço a todos e até amanhã.